O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? 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 O? O que? 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 O? O que? O? O? O que? O que? O? 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 Ok likes raveli So a pôdou give away Let's last one, give away Elah is sanan Ok Hi akkav Hi hi Keep the laada So manchu lavender Lavender shade Chala bonita Chala smooth And chala lightweight Very comfortable Ok Sari Open First Thank you so much Pinches Number 1 1 2 3 2 3 3 4 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 6 7 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 11 12 12 Então, eu vou fazer isso aqui. E aí, o que é isso? um 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 Eu tenho a Lavender colorado, PURPLE. E PALLU UCHHI SE LÃO VOTANDE. OK, PALLU UCHHI SE LÃO VOTANDE. Então,裝 чет respeito E LÃO VOTANDE. E aí, lhe guzzhello blouse. Então, eu vou usar uma blouse. Purple color and lavender key yellow color. One second. So blouse part me chupi chanu. I am going to chupi chanu. You are doing good. Thank you. Thank you so much. So blouse archessi ila undulli. Manchi work. Neat ga undulli. Kuchkod manakki chala comfort ga undulli. Okina hands keys ila usundi. And neck key ila usundan maada. Mari manakanta broad unda du. Mari anda short unda du. Caviar ready twirl to light. Thank you. So friend neck archessi friend neck twidha usundi manakki. Ok this is the friend neck. With the friend neck anndi. Thank you and the and the client chest. Nal anndar ki thank you so much. And meel kode share chhe anndi. Okina. So at least 50 watching uundhe ennum na manan give away evad anki uundundan maada. Okina. So this is the blouse. Thank you Arnaudhina. Thank you thank you so much. So blouse ila ondundi. Chala ba ondundi. Chala grandiga ondundi. Okina. Night times key wait chhe anndi. Super ga ondundi fabrics. Night time key manak lightnings key baas anndi issa dinkam. Thank you so much. So prize uchhe si manak 1580. Chari prize ua atla baadu indi. 1580 anndi prize u. Suni takka. Thank you thank you. So join our live. Right like that. Ok. Good work. Thank you thank you so much. Priyettam. Ok thank you so much. So this is the outlook of this hair. So the indelomana khi six colors unta hai. Okina. So now I am already chuchuch channo. Starting low. Okina. Meir bag weelhi chudandhi. Ok. Next pair colors. So next catalog khi ver kodam. So next catalog vuchhi si manakhi la. Manakhi la. Pouch pack lo. Bag pack lo. Pouch lo sli. Ok. Honey designers. Very nice. Good collection. Thank you thank you Swati. Manakhi. Super sari sir. Thank you apanna. Ok. So next catalog vuchhi si manakhi la manchhi la. Manakhi la. Manakhi la. Manakhi. Manakhi la. Talla unta shoe. Fabrik. Maakhi. Ihani. They are not as good as this. That. Come out. Oh I can't. Oh I can't. My hair is a bad name. I can't see the fabric too. I'm a bad name. I can't see the fabric. print long to me so off the fabric as the manatee and sari border o chisila zari border weaving loss manatee ok ee kuchkodam koda eom dee so off the digital long to me so this is the blouse blouse o chisi manatee blouse kila chinna chinna print iqcharu ok so blouse kila hand coppers kiki manatee border koda ongkundi same border ok so blouse o chisi ila ondi and sari overall ga ila onsseru so choosna all andharu my friends family members kudu share chayandhi ok suppose day kabadhi yakonchon confusing ga hundhi nikkar nikkar pika confused neya leda nezi so iti pallu illa ucchi manakki ok shorter very short uccharu pallu light charu so sari manakki complete digital look lulun duundi ok chala bottom 3d look lulun duundi sari clear thank you so much so sari manakki biyo ches hai ila ondundi ok so iti yabbar hai na like kar yabbar hai na iti waste coach anvada chala maho ondundi bedha vallu koda cut coach ok no so sari antho koda ila ondundi and blouse trippin chan kada digital blouse blouse kura printer chinna print of smi blouse kura printer this is the blouse ok no blouse part manakki lalich charu so sari ok no so sari overall in the ok next to sari pride in chiasi manakki Então, tem a floresta cante, eKantelope, até a floresta cante. E aí, Então, vamos lá, vamos lá. O que é? Não, 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 não. No, não, não, não. Então, não, 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 não. Ele deixa o nosso wad gemiço. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, a gente não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Sejam as farras e as farras, todas as farras são muito mais importantes. Então, vamos pintar a color. Então, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Ok, está lá light weight. So, aqui é um shade. Ok, na? So, se não se abriu, não se abriu, não se abriu. So, this is the next sari. So, aqui é um brown shade. Muito bom. So, se eu vou usar uma corante. Não, se eu vou usar uma corante. O que é uma corante. Certo, se eu vou usar uma corante. Bela? Uma corante. Um corante. Então, é um sari na corante. Nesta corante, a corante. A corante é Churchi 8.49. 8.49, Rashe Pee. Então vamos lá. e aí vamos fazer isso ok então vamos fazer isso um 849 3 Então, eu vou colocar aqui aqui. Então, eu vou colocar aqui aqui. Então, é um pouco de qualidade. Muito bom para ela. Ok, né? Então, eu vou colocar aqui aqui. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Ok, né? Muito bom para ela. Muito bem para ela. Muito bem para ela. Muito bem. Isso é muito bom para ela. 849, free shipping. 11th light. Thank you so much. Ok, não? Então, eu vou fazer isso. Não, não. Borda, não. Não, não. E aí, eu vou fazer isso. O que é que eu faço? É uma olhada. Vamos ver onde nós temos uma olhada, uma olhada. Uma olhada. Uma olhada. É uma olhada. Ok, ok. Ok, eu vou passar. Ok, ok. Ok. Ok, então, ok. Então, vamos lá, vamos lá. Any damages, inflate of any damages, ok? Unboxing video aí dentro de vez que se colocou. First, eu mando damage clearága ondal m'da video bane aqui. Ekada cut chayay kududu video, continuous ga ondali video. Any damage in te me mando return option aonde aqui, ok? So, sacrifice, 849 trish repeat, ok? So, light chayay is no wonder ki, thank you so much. So, 351, ok, next collection choos dama, beautiful collections, thank you so much and we, ok na? So, give abe in the iddha mo on kundhe kudu video ki, atleast watching member se rale du nal kuh. So, watching atleast 50 anna humde, give abe ane di plan cheerd dama on kuna nu, ok? So, next collection choos dama, choos dama chalala. So, agora na, first starting video, miss a m'day. So, bau lundu ke le, choo dama, back ke le, choo dama chalala. So, starting ever a joint kakumunni, nil lai, start this is an actually. So, cause nilu, chupi chna sari ee tiyan, ok na? So, ee tari chalala bau nandhi, trust me, chalala bau nandhi, chalala bau nandhi, khaabu kshu vannhi, eanthha bau nandhi, only 750 pre-shipping gandhi manakhi tari. So, once again, the actual mundo, blaouse is with us enough blouse. C necessarily a perfect ground. Okay, is this blouse sari terlant in de, common kale, going on, super 좋아요, wan turbanadhi Them ayam tsari, kwa hanama chalala bau nandhi. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto